Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, tô aqui em Campos Novos, com esse homem aqui. Seu alaúr. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Aonde que nós estamos? São Pedro Sarandí, Campos Novos. Tamo aqui entre a divisa de Bia e Campos Novos. Bem em cima, bem na divisa aqui em cima, mas já pertencemos pra Campos Novos. Beleza. Pessoal, nós vamos mostrar as coisas antigas que tem dentro de casa, vamos lá mostrar lá fora a agrofloresta, vamos mostrar remédio medicinal, né? Tá ali a Divonete, que tá terminando de lavar a louça ali no almoço. E aqui tá a Maria. E vamos mostrando aí o que que tem. Vamos dar uma Divonete. Não, ela pode ir só depois pra... Tá, beleza. Então vamos aí, gente. Olha aqui, tem um armário antigo. Escute o porquê de tudo isso aqui. Pra preservar, porque a história já... Tá tudo sem modernismo hoje. Da onde que veio? O nosso ancestral lá de trás, teus pais. Meus avôs, meus tios. Tanto do lado da minha esposa, que tem... Bastante coisa aqui, que temos antigo. Que tamo eu achei melhor eu guardar tudo. Porque enxada que batalharam, porque tá sem moderno, tudo, ninguém mais fala dos antigos. Que tudo que foi, o que tiver aí, foi tudo usado. Eles viviam bem simples. E viviam bem. Olha aqui, ó. Olha só, gente. Um pilão. Você vê quantas pessoas se alimentou através desse pilão, né? Coisa de louco. Então, e aí o Alaor era um homem da cidade... Não, era um homem do sítio primeiro, né? É. Era um homem que vivia... Olha que bonito. Muito capuchosa a sua esposa. Então, e era um homem que vivia no sítio aí? Depois foi pra cidade? Fui procurar o... Não sei o que, mas... Aquela tchanha de fazer coisa, coisa, né? Ficou 28 anos a cidade? 28 anos. Deitamos aí. Daí que a coreri vai aqui, acabei ficando doente. Daí que refleti, refleti. E fiz uma mudança total, né? Olha só. Pessoal, aqui tá o sítio. São duas ao quê? É. Duas ao quê? Tem água floresta, tem ervas medicinais. Gente, pessoal, fica no vídeo que nós vamos mostrar um monte de coisa. Aqui tem uma abelha. Já tá aí. Olha só, gente. Uma abelha já tá aí. Aqui. Aqui tem uma caixinha. Você mexe com coméia aqui na propriedade, né? É, isso. Tem tudo pra... Tipo, comecei com um lobby assim, mas meus amigos vêm aí, pediam um vidro de metro, pediam e estão levando. Daí minha esposa acabou vindo aí também, se interessou, que tá ali os macacão pra trabalhar. E ela correu atrás e tudo isso aí, e eu... Que coisa boa. Foi incentivando. Olha só, gente. Tá aqui o JJ. Aqui tem uns objetos. Então nós vamos mostrando aqui, gente. Se alguma aqui for coisa que a gente nunca viu, a gente vai parar pra mostrar. Ah, esse aqui, ó. O que que é esse aqui? Meu Deus, o tamanho desse negócio. Esse é um nó de pinheiro. Gente do céu. Qual que é o tamanho dele? Tu mediu? Eu não cheguei a medir, mas deve dar uns 70, acho. 20, 40, 60... É, mais de 70. Mais de 70. O que que é um nó de pinho? O nó de pinho é os pinheiros, as primeiras araucárias, aquelas mais... Primeira que é... 200 anos? Daí pra mais disso. Daí pra mais, né? Pra ser isso aqui, né? É, o meu avô aqui era coberto araucária, já. A gente, meu pé aqui. Era coberto de araucária, aqui. E consegui isso aí com um amigo meu que me arrumou e trouxe aí dele fora e vai ter mais, né? Isso aí é uma relíquia que você não vai... Sabe o que que é isso aqui, Jair? Aqui colocava o cartão aqui e batia o ponto. Ah! E tá tudo funcionando. Uma balança. Olha só, você tem um acervo aí que já tem museu que não tem, né? Olha isso aqui, que bonito que é. Eu que decabei fazendo isso aí também. Você fez uma escrivaninha com uma máquina. Muito legal, uma máquina de pé antiga, gente. Quem criança que nunca brincou, né? Fez volante aqui, né? Olha só. Esse banco, né? Esse banco que é da minha avó. Banco antigo. Olha só, pessoal. Vamos lá. Isso aqui é a máquina de costura que é da minha avó, da minha mãe. Tá aí, que é a minha avó. Deus, tem mais ideia. A minha mãe, Dora Juliana, tem 80, vai fazer 81 agora. 80, então ela vai completar agora em 91, 81. E tá firme e forte. Tá forte. Um abraço pra ela. Mora no sítio? Mora em Fraiburgo. Fraiburgo. Mas você criou no sítio. Criou nós, trabalhava muito na... Olha só. Você tem bastante coisa, olha só. Aqui são três máquinas, olha. Máquina de escrever. Três televisão. O que que é isso aqui? Esse aqui é um porreta do meu tio lá do litoral. Ele disse que era... Ele tinha desarmado, daí ele levava isso aqui. Isso que era a arma dele. Essas coisas que tem aqui, vem lá dele também. Tem bastante coisa. Tipo um... Tipo um cacetete, pessoal. É, um cacetete. Você que tá assustado. Esse é o rádio da minha infância, já. Esse é da minha infância. Escutei muito o Zé Beto, hein? Doação Domingozinho. Isso, é isso que eu me queria... Tipo, ele me educou lá e fiz... Virar homem de verdade. Domingozinho. Tem um abração pra ele lá. Muito importante. Tem um respeito pra ele demais. Olha só. Esse aqui é o fogão que é da minha avó. Porque ele tinha que estar meio abandonado. Eu fui catando um pedaço aqui, eu consegui montar. Muito bom. A sua casa, você fez ela virar um museu, no caso. Tudo coisa antiga. Tudo coisa antiga. Quer dizer, não é coisa antiga. É coisa de reaproveitamento, né? É reaproveitamento. Tudo reaproveitamento. Olha que bonito. Isso aí é da... Isso aí pertenceu à minha avó, esse guarda-roupa. Lembro de criança, a gente ia lá na casa dela, tinha as roupas dentro. Muito bom. E essa... Essa peça ali? Essa aqui é lá do... Como é o nome do rapaz lá? Do seu... Rony? Do seu Rony. Lá do Contestado me deu, eu fui lá visitar ele. O que que é? Era uma carteira pra estudar. Lá do... Que era do Contestado lá que a gente estudava. Da primeira escola lá. É, tudo não encaixa. Sem prego. Tem um prego ali por acaso, mas... É, por acaso, mas tudo encaixado. Mas é, tudo encaixado. É. Ele me deu, eu disse, o que que você tem pra me dar aí? Ele disse, o que que você quer? Diz, olha, aquela ali, coisa bem antiga. Ele disse, então, pode levar. Olha só, gente. Que show de vó. Aqui você fez uma... Uma sacada aqui. Uma sacada. Madeira, essas madeiras, madeiras. E a madeira do rio lá da minha avó. Tinha uma ceraria antigamente. Resgatei, não sei. Ficou muito bom. É, e essa aqui é a roda do meu avô. Eu acredito que ele tem 80 anos. Ficou sempre guardada aí. Eu dizia pra minha tia, um dia eu coloco um lugar. Eu te mando, onde é que vai pôr? Um dia eu faço. E acabei colocando. E essa caixa aqui que você fez? Olha só, gente. E se for, olha, essa casa já é tudo serrada na motosserra, tá? Se eu chego a perceber. O que que é serrada na motosserra? O cara pegava a motosserra e abria a tábua. Fazia a tábua, ó. Abraço. Abraço na motosserra. Você pode ver aqui, ó. Isso aqui é o calipto, ó. Olha só, gente. E você pode ver a casa, né, Jace? É tudo aproveitamento, né? Pode ver. Sua casa é tudo aproveitamento? Tudo aproveitamento. Não tem, ó... O que eu comprei foi esse sualho ali que pra... Que daí se caminhava aqui, né? Mas isso aqui é tudo. Pode filmar, ó. Tudo aproveitamento. Isso aqui. Isso aqui é estrado, né? É, estrado, ó. E aqui também as telhas do meu tio que me deu, ó. Do meu zinho, ó. Pode ver da corenta da motosserra. Ó, fez, ó. Muito bom. Sensacional. E isso aqui? É, ó. Isso aí é do... Do moinho que... Lá de Vistaleg, que o meu vô... Ah! Vistaleg, tá lá o moinho. Tá os pedaços. Tá lá montado. Tá lá ainda? Tá lá. Muito bom. E o cara me deu essa peça. Eu disse que eu fui lá, disse que eu era do meu... Do meu vô que vinha... Que vinha fazer polenta e coisa. Então, tá. Vou te dar uma peça. Não pegou e me deu, sabe? Sim. Mas, olha... Então, você tava falando que você tem... Você tem propriedade na cidade. Você tem casa, né? Sim. Mas aqui você se sente melhor. Meu Deus. Vou lá. Que nem vou lá. Eu te digo, se eu vou lá, eu quero pro Zé com o meu filho. Tomamos um cafezinho junto. Conversamos. Se eu vou lá, já... Que daí eu me trato na saúde, eu tô lá ainda, né? Eu tenho que ir pra Floripa e coisa, fazer exame. Mas na hora do meio dia, eu vou pra minha casa, vou dormir. Veio onde eu tive lá. O meu filho disse... Tá, mas não me esperou de novo, Zé? Eu te vi dormindo aí. Olha só, meu irmão. Olha aqui. Então, aí aqui você guarda as ferramentas. Tem enxó, tem picareta. Enxada. Esse aqui que é, Zé, Zé. Moedor de café? Não. É? E aquele lá? Não sei. Você não viu ainda até lá, acho. Esse aí é... Primeiro moedor de carne que vem. Vem da Argentina. Vem portado. Olha só, moedor de carne, gente. É esse pequeno dela. É esse pequeno. Que show de bola. Macangre, macarrão, né? Isso aqui você sabe o que é também, né? Fazer a roda de carreta, né? Fazer a roda de carreta. Que top, meu irmão. Como é que é o nome dessa ferramenta? Eu lembro? Não lembro, meu irmão. Não lembro? Esse aqui é pra fazer... Fazer a roda. Esse aqui foi o senhor que me deu. Olha só. Olha aqui, pessoal. Olha que bonito. Essa aqui é a foto da nossa comunidade. Como é que é o nome da comunidade? São Pedro Sarandir. Você era jovem, hein? Sim. Onde é que eu tô aí? Ah, não sei. Deixa eu ver. Quantos anos você tinha? 14. Sério, velho? É só eu, homem? Ai, ai, ai. Como é que eu adivinhei? Olha que bonito. Esse aqui é meu tio. Esse aqui que eu morei com ele. O quê? O Fusca era do padre? Do padre, mas não tinha. Aí, Jair, se come o povo reunido. Cadê os caros modernos hoje que daí nas missas é cheio de carros. Todo mundo a pé. Todo a pé. Ah, onde que tá você aí? O Jair se achou, meu irmão. Cara, não sei como, viu? Esse da chapeuzinho aqui em cima é meu avô. Eu só achei, na verdade, pela idade, sabe? Porque daí eu vi pouco menino assim, ó, nessa altura, né? Deu o chute e deu certo. Sim, sim. Olha só, esse aqui, o que que é? Uma carteira, né? Também. Uma carteira. Ô, Maria, vem aqui contar a carteira aqui pro Jair. É a carteira do antigamento, né? Essa aí. Ah, ela vai dar uma aula. Vem, Maria. Então, vamos ver em São João. Ah, mas deixa eu tirar. Ele quer saber o que é isso aí, Maria? O que que é isso aqui? De quem que é isso aqui? Pai. Ah, a escola do teu pai. Coisa boa. Estavam dois, né? Era uma dupla que estudava, né? Muito bom, Maria. Você quer falar alguma coisa? Não quer falar nada? Vamos aqui. Então, vai mostrar isso aqui pro Jair. Só ali primeiro. Pra não esquecer. Ah, tá. Esquecer esse lado aqui. Mas isso aqui é muito... Ah, você falou que essa mesa lá foi tu que fez, né? Essa aqui. Olha que mesa bonita. Que show de bola. Aquela armada lá, os doces, né? Que você produz aqui. É, a dona de vonete aqui. Dona de vonete. Tem fogo de vonete. Acho que já morreu. Agora é hora do vonete. Aqui já tem uma coisa que eu quero te falar. Esse daqui é do dois avôs que cozinhavam os feijões sólidos. Do dois lados. Lá do meu pai, lá da minha mãe. Um, dois, três, quatro. Como é que você chama? Panela, castelo? Panela de feira. Panela de feira. É. E esse aqui é polenteira, minha avó. Polenteira. É, polenteira, minha avózinha. Esse aqui é do primeiro aposento do meu avô. Olha assim. Só um pouquinho aqui que eu quero dar uma passadinha aqui. Olha só, gente. Olha que bonito que é. Pois é. Esse aqui, o que que é? Seu remédio, cara. Tintura. Tintura que a gente faz. Esse que eu tomo, que eu saí do remédio depressão. Tintura de própolis que eu vi ali. É, própolis eu tomo também, né? Todo nós tomamos. Então, mas é tipo, os outros daí, é a que ela fez de hortelã. Hortelã, erva baleia, açafrão. 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 Banha de galinha. Banha de galinha. Banha de galinha. Daquela galinha. Caipira. É bem... É, mas eu não tava longe. Eu falei ovo. Eu não tava longe. Olha aqui, ó. Ferradura, né? Ferradura é muito bom a gente ter, né? Olha aqui, gente, ó. Esse armário aqui é muito bonito. É muito lindo. Esse é meu avô, gente. Seu avô. Como é que ela não veio? Luizine. Luizine. É a xícara dele. Bulas dele. Ó, até o boné dele tá aqui. Guarda aqui. Olha, é pra tu ver que como a gente não leva nada, né? Sim. Olha ali, ó. O boné que ele usava. Tá aqui. Sim, o Zavio. O Zavio. E aqui tá coisa boa, né? Não tem, não é de... Comer dele. E a casca? A casca é utilizada também pras galinhas mesmo, né? Você torra ela, junta uma quantidade de torra, bate no liquidificador e faz o pozinho. Coloca lá no meio da quireira, daí... Minha infância, Jairson. Minha joventude. Azar. Esse aqui daí eu ganhei. Ganhamos, né? Sim. Passou minha infância, Jairson. Muito bom. E essa erva aqui? Essa é o manjericão. Manjericão. Eu tomo bastante chá. Tá aqui pra fazer chá, é isso? É. Às vezes a gente traz aí essa, o manjericão, traz o poejo, tem o hortelã, tem um monte aí. Mas é tudo meio espalhado, né? Pra lá ir pra café. Eu não gosto de coisa muito... Um dia a gente toma café e outro dia toma chá. Olha só. Coisa... O que que é esse aqui? Esse é um artesanato meu e da minha cabeça eu inventei. Esse aqui é um simpózinho que até eu queria saber mais sobre ele. Eu, quando criança, conhecia por mad sirva. Mad sirva. Ele tem uma florzinha sempre perto das águas, ele vem, né? Ele se espalha por fruto. Olha, ele ficou uma... Pega a florzinha e a gente tira, tem um docinho na florzinha. Aí essas pernas apareceu por aí, ó. Essa aqui é da... Da gralha azul, né? Ela veio. Aí eu achei aí no chão e eu juntei. Essa aqui? Essa aqui eu acho que veio a ser de uma peteca, não é. Mas essas aqui são originais, ó. Essa aqui do... Do jacu. As fitinhas também eu não quis jogar, coloquei aqui. Muito bom. E essa é de galinha de Angola, ó. Engraçado, né? Parece uma coisa indígena, né? Me remeteu a uma coisa indígena. As penas, assim, tal. Muito bom. Ali fora tem outro também, parecido com esse. Como é? Essa que eu fiz, ficou bem bonito, que era pra Natal, né? Aqui é a vassoura. Olha só, pessoal. Não, essa aqui de grimpa ficou sensacional. Ficou. É uma arte tua? Isso. Nunca vi. Eu copiei lá. Você viu em algum lugar? É. Mas eu vi enorme. Eu vi enorme. O que você tá falando de fazer, né? Mas aí, no dia... Com dó de cortar, né? Que tem que ser... Pra ela ficar bem bonita, você tira a grimpa verde, né? Ah. Você tira a grimpa verde, você tem que ir lá e tirar um galho do... Do pinheiro, né? Daí ele foi lá e tirou o pequenininho... Mais debaixo, né? Daí ia de boa aproveitar. Tive que remontar, que daí não deu certo. Que dentro da estrutura ali tinha que ter alguma coisa firme. Daí eu coloquei um... Um araminho, né? Olha, gente, olha esse aqui. A grimpa é a folha do pinheiro, tá, pessoal? Olha, você que tá assistindo. E ela é espinho, né? Não, mas ficou sensacional. Olha, eu vou dizer que ficou limpo, de verdade. Tem um banco. Tem um gadanho. Você tem que chutar a bola pra mim. Olha só. Gostei muito da sua janela. São muito bonitas. Ficou muito bem. Ficou muito bom. Isso aí é tudo no motocicleta também, né? E esse aqui que é, você sabe, né? Como é que é? Maria! Ah, não, não quer falar. Ela sabe tudo. Como é que é... Esqueci, cara. É que você vê aquela com a... Que fecha em cima. É a bruaca. Bruaca. Como é que é, Maria? Essa é a bruaca mais simples. É de colocar burra e outros... E burra. Burra? Ela fica colocando barra. Lá, os burra? É a bruaca. Bruaca, né? Isso, a bruaca. Bruaca. E aqui também é já isso. Aquela canga lá. Tem um negocinho pra cortar. Ah, é? Então vamos. Uma história, né? É, uma historinha bem curtinha. Se o amor estivesse assistindo lá, mas não tinha dinheiro pra soldar. Ah, você não tinha dinheiro pra soldar a corrente. Isso, deixamos amarrado. Amarrado com uma corda. E funcionou? Funcionou. E daí ficou parado ali, meu irmão disse, você vai levar ela pra cima e diz, ô, uma tira dali, ô meu Deus do céu. Digo, cara, mas aquele ali é a história verdadeira mesmo. Não, e outra coisa, se quiser usar até agora, dá pra usar. Dá pra usar, né? Você veja bem, né? Como a gente era criativo, né? Tipo, a vez a crise do cara, faz o cara... Verdade. O cara, né? Verdade, muito bom. E aí você fez... Tudo que tem aqui foi você que fez. Isso aqui, a casa aqui, foi eu chamei um... Seu Valmo, né? Seu Valmo, que ser uma madeira, um abraço pra ele. E o senhor Adair, o senhor Adair que fez essa criatividade é desse tipo da casa ali. Eu disse que queria fazer uma casa de madeira e queria aproveitar tudo que eu tinha de madeira. Deu uns vídeos, me mostrou no YouTube, e eu disse, viu, eu não quero nenhum desse. Vamos fazer uma coisa diferente que ninguém, que não tem igual por aí. Não tem? É, disse, vamos fazer que... Eu disse que... A gente teve tanta coisa, eu viajava, né? Vamos fazer assim, assim. E o cara disse, feito. Daí o resto foi pregando um pouquinho, né? Daí ele vinha e me ajudava, e... Mas olha, sensacional. Ficou muito lindo. Essa varanda aqui embaixo, né? A varanda em cima, né? Coberto. Coberto com telha, né? Muito bom. Show de bola. Escute, nós temos que mandar um abraço pro Célio. Isso. Agora lembrei. Amigo Célio do canal Célio Vovô, né? Sítio do Vovô. Sítio do Vovô, um abraço pra ele. Um abração, Célio. Tem 10 aí. Estão com nós, né? Com certeza. Pessoal aí, ajuda o Célio aí, assista os vídeos dele, que é muito legal. Tá bom. Eu gosto muito do Célio. Comenta aí que eu fixo no primeiro comentário, Célio, tá bom? Valeu. Agora, divanete. Ah, Dom, aqui tem... Aqui tem lá na horta também bastante coisa, né? Aqui tem... Aqui tem de tudo, ó. Tem flor, tem... Tem chá, tem... É... Árvore, cedro. Essa foi a mamudinha aqui. Que trouxe a semente. Uhum. E ela... Quanta flor, hein? Uhum. Olha só. Essa aqui já são do ano passado, já. Olha só. Hortelã lá atrás, que eu reconheci. Hortelã, é. Tem bastante girano. Não bato, não bato. Tem o quê? Girano, esse da florzinha aí, que também é um repelente. Esse aqui é... O que que é repelente? É uma planta repelente, que se tiver essa planta no ambiente, o mosquito não se aproxima muito. Esse aqui? Esse é o manjericão roxo. Manjericão roxo. E esse aqui? Esse é o fofinho. É o fofinho? Como é que é o nome do gato, Maria? Fofinho, né? E aqui, gente, ó... É gatice. Aqui é uma... A gente conseguiu esse nó. Nó de pinha. Ficou muito legal. É gatice. E daí eu coloquei aqui... Gatice. Esses dias atrás. Esse aqui é poejo, ó. Poejo. É. Poejo é pra quê? Nossa, que gosto. Poejo é bastante ligado a chazinho... Acho que refrescante pra os bebês, né? Ele tem cheiro de menta. É isso? Então ele é a menta. Que o pessoal fala? Alguns? Aqui tem vários tipos. Porque ali também tá nascendo menta. Nossa, ele tem um cheiro de menta. Até vou ter mostrado ali no que me deram que é... Que é menta. Daí menta vem a ser pra gripe, essas coisas, né? Esse pé aqui, ó. Esse pé aqui é menos. Não pode pegar uma folhinha pro ver. Eu tinha o pé no passado e esses foram os sementes. Mais forte. Daí aqui plantei alguns temperinhos. Quando eu me apurar lá eu venho te pegar. Ali, essa erva... Poderosa. Ela é usada também na aromaterapia. Acho que é essa a palavra. Que é o alecrim, né? Alecrim. E tempero também. Nossa, que cheiro gostoso. Ele também... Pra você usar numa... Uma defumação. O alecrim, ele... Ele é seco, né? É como pra espantar maus espíritos. Como a ruda, né? Até vir uma ruda por aí. As energias, né? A ruda. Essa aqui tem um monte aqui. O que que é? Essa aqui da folhinha? É. Esse aqui... Nasceu no meu quintal lá em Videira. E eu trouxe pra cá porque eu acho lindo. Ele dá uma... Aqui, ó. Ó. Parece um moranguinho. Aí, acho que foi até num vídeo seu. Alguém falou que era morango bebê. Olha só. Morango bebê. Juro que eu não lembro, tá? Mas ele é muito invasivo. Ele vai se espalhando. Esse dia eu tive que tirar ali. Ah. Tipo, se deixar ele vai tomar conta da horta, né? Sim. E ele chama atenção, né? Ó. É, ele tem um coloridinho na plantinha ali. Ô, Divonete, você fez curso pra... Dessas plantas aqui? Ou foi... Ou é só conhecimento popular? Não, não. É... Conhecimento popular. Daí alguém me dá uma erva. Às vezes eu guardo nome. A última que eu plantei, que eu achei sensacional. Você vai adorar também. É essa aqui, ó. Acho que ela vai pegar. Olha o cheiro dessa planta aí. Hum. Não, isso aqui é um chá. Isso aqui deve ser muito bom. É, a mulher me disse, é uma vizinha minha, que é malva cheirosa. Vamos lá, não sei. E a folha dela lembra uma malva. Lembra. Lembra, né? Lembra. Lembra uma malva. E só que, pelo jeito, ela é meio adoscada, é isso? Eu não fiz chá, porque daí ela... Eu trouxe a mudinha e eu quis primeiro que ela... Pegasse ali, né? Pra depois ver. Ela lembra, pessoal, o capim-cidreira. Ela lembra o capim-cidreira. Ali tem sábia. Ela é uma flor muito bonita. Eu acho também... As abelhas vêm muito nessa flor aí. Aqui tem a... Lavanda? Lavanda também. Eu acho muito bonita. Olha, linda, gente. Lavanda. Primavera, essa aqui. Aqui nesse matinho. O que tem de primavera. E tem uma flor lá da primavera. Algumas flores agora. Ali tem outras também que são consideradas ervas medicinais. E olha só, você veja bem, um espaço que você tem. É um espaço pequeno, né? De tudo, né? Essa aqui, essa aqui eu trouxe lá da... Onde minha cunhada morava quando ela era criança. Eles que plantaram essa plantinha aqui. Quando as irmãs dela namoravam. Ela já tem 70 anos já. As irmãs dela. Essa aqui, ela cresce bem grande. E daí ela dá uma florzinha virada pra baixo assim. Que diz vestido de noiva. Alguma coisa de noiva. Saia de Maria. É. Eu conheci por saia de... Se é uma que eu tô... Ela é grande, né? É. Ela dá um... Assim, do tamanho da derva mátrica. Aqui, o que que é? Essa aí? Uhum. Essa você conhece demais. Essa aqui tá... Não. Essa aqui tá com alguma coisa ali. Não é o certo. Essa outra tá bem. Essa aqui tá com parasita ali. Essa é do chimarrão. A erva. Ah, erva mate. Erva mate. E todas essas aqui são erva mate. Lá no meio do mato também tem. Muito bom. Tem bastante. Vamos saindo aqui. O que eu lembrava, vou dizendo pra você. Tá bom. Essa aqui é a espinheira santa. Eu ganhei de uma amiga. Isso é um remédio sensacional. Essa aqui ela tá mais pequenininha, né? Ela tá mais pequena. Aquela outra ali é... Pulmonária. Eu não sabia que tinha esse nome. Olha só. Muito boa pra... Pulmonária. Pra... Pra respiração, né? Pro pulmão. Esse aqui... Eu trouxe ali debaixo, que ali acho que tá ficando meio doente. Aqui na sombra. É o bálsamo branco. Bálsamo branco. Pra você comer uma folhinha pra azia é sensacional. E esse aqui? Ah, esse aqui é o... Ó, tá vindo a frutinha aqui, ó. Esse aqui é o mirtilo. Pena de mirtilo. Eu mudei ele outro dia, tá ficando bem bonito. Ele deu flor aqui. Tem uma sorra, ó. É. Você plantando vários tipos de flor, tem flor sempre, né? Sim. Ali a... A aruda que eu... Não tem jeito de vir a aruda. Eu já plantei de novo agora. Vamos ver se vai... Uma muda contagem. E a aruda ela não é fácil. Hã? A aruda não é fácil. Tá bem bom. Tá. Onde que nós vamos agora? Lá embaixo? Eu gosto que no galpão, né? Lá na horta tem mais... Tem mais plantas, mas aí o vídeo vai ficar... Aham. Vai ficar muito grande. Não, e aí a gente faz em outra visita, né? Ah, mas vem aqui, porque eu quero te mostrar uma especial. Olha aqui, gente. Aqui. É uma experiência e eu acho que ela tá dando sorte que eu sempre venho a conversar com ela. Aqui, ó. Tem um... Muda aqui, muda pra lá. Erva baleeira. O que tem o açafrão de bom, tem a erva baleeira também, que é o anti-inflamatório, dor no corpo. Erva baleeira. E é a erva baleeira. Ela é muito boa e ela não é tóxica. Você pode tomar a tintura dela. Você tá com muita dor, com 40, 50 gotas, não te faz nada. E aí a tintura que eu faço pra ele é dessa planta aqui também. Erva baleeira. Eu tenho lá em videira um pé bem grande. Eu tô fazendo pra cá. Só que daí ela sofre porque ela é da praia, né? De areia. Ela é... Do calor, né? Isso. Quando eu plantei, eu coloquei um pouquinho de areia aqui. Não tinha muito, mas eu coloquei. Como é que conversa? Ah, eu chego ali e digo, olha, estou torcendo por você. Olha só. Aqui tem muda também. A gente não plantou ainda. Muda, né? A água floresta. A água floresta, né? Nós fazemos. Antigo, resedá. IP, cego. Resedá. Resedá é? É flor. É uma árvore de flor. Não, 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 não. Na cidade. Nas calçadas com as flores bonitas aqui. Esse aqui. Esse que a gente trouxe ontem. É um remédio medicinal também. E esse aqui também. É aquela palma bonita. Essa é a sua cena o nome, né? Ah, sua cena. Daí a gente não tem aqui de ontem. Eu passei lá, né? A gente foi passear lá e tinha. Uma... Que morava meus filhos. Uma... Uma tapeira, né? Uhum. Daí eu salvei lá. Que tinha flor, eu deixei lá e só trouxe essas aí. Muito bom. Então... E tem as outras... Ah, já que falei da natureza. Olha só, gente. Tamo junto. Esse aqui, ó. É o... Esqueci o nome agora. Que emocionante. Mulungu, amor. Mulungu. Mulungu. Ele não tem cheiro, mas é uma árvore muito vistosa da... Você conhece muito. Da folha. É? Da florzinha laranja. Mulungu. É a corticeira. Ah, a corticeira. Muito bom. E eu ainda sonho em plantar várias árvores dessa aqui no sítio. Eu fiz as mudinhas e elas estão bem bonitas agora. Olha que apresenta ela de baleta. Não, e aí conversando vai pegar. A outra baleira ali, ó. A baleira lá, gente. Ela tá lutando ali, ó. É, e é uma luta até. É. É, tem que falar um pouco da erva baleira. Ah, foi muito bom pro Zé. Vamos, vamos indo. A erva baleira, eu fui no litoral e trouxe a muda. Veja como que é. A erva medicinal pra um é pra um fazer. Não tipo eu querer fazer pra me curar. Ela desceu lá, eu trouxe, ponhei areia no meio tudo lá em videira, não pegou. Ela desceu lá, trouxe, tá o pé, tá lá, dois metros de altura. Lá em videira. Coisa mais linda dela. Ela começou a fazer as tinturas pra mim. Ela foi lá, trouxe, mudou, pegou e eu não consegui. É que nem lá em cá, a mãe, a mão, né? A minha mãe tem uma mão pra plantar que a mãe pega e planta. Olha, acho que até de ponta cabeça a pé. Sério, a mãe tem uma mão que é uma coisa de louco. Isso é da mão da pessoa, né? Dizem, né? Olha só. Olha. Tá bagunçado. Mas o homem tem um museu já, né? Aí tem uma carroça já, isso que eu vou montar ela. Só que eu sou o cara assim. Vou montar, mas não quero que ninguém me apresse. Ah, tá. Vou com calma, né? Não, e outra coisa, pra montar não é fácil. Não é fácil, ué? Não, porque aqui tá todas as rodas, tá tudo aqui. É só montar o caixão que eu te digo, né? Entendi. Pra mostrar pras pessoas como é trabalhado com carroça. É, meio de transporte, né? É, meio de transporte, né? Olha só, pessoal. Tem umas galinhas lá. Marreco, pato? Marreco. Marreco. Olha o gatinho. Então vamos lá, gente. Vamos junto. Já viu isso aqui? Isso aqui anda, filmando. Já vi. O que é? Fogão? Não é nem fogão. Não é fogão? Esse é o tal de borraio, eles dizem. Borraio. Borraio é uma chapa, é isso? Em cima do fogão, fogo de chão. É isso. Daí aqui do lado eu faço fogo aqui pra carnear, né? Dei, coloca o panelão ali. E daí eu faço fogo aqui. Tem uma água quente aqui do lado também, você tá fazendo a banha, né? Muito bom. E daí aqui que eu lido com as abelhas, né? Que eu te falo, ó. Daí eu coloco as ceiras, né? Agora é a época de colocar. Muito bom. Daí tem o chuveirinho. O chuveiro é antigo, né? É, de tamanho. Olha só. A gente tem as caixas aqui, né? Tem abelha. Ah, as caixas de abelha, né? Tem uma aqui, ó, gente, ó. Ela recém entrou, ó. Aqui três dias você não chega mais aí. Ah, ela tá se mudando. Não, ela tá ali. É bem interessante, Abelho. Por isso que tem que fazer uns cursos, né? Ela tá ali e por enquanto não tem filhote ainda. A rainha recém botou. Em quatro dias vai nascer e daí vai começar a puxar o pole ali pra tratar. Daí ela começa a virar tudo defensiva. Nós não estávamos aqui já. Já nós já tínhamos saído. A fica de usar dessas. Vai ter que levar. Eu já vou ter que tirar. E como é que funciona a proteção dela? Porque ela vem, ela não pica a gente primeiro. Ela vem e dá um esbarrão, né? É. Aqui estava o... É o caminho delas aqui, ó. Ali tem mais... Ali, ó. É o caminho delas que elas vêm aqui. Não pode ficar muito ali. Por enquanto dá, mas já estamos rodeando, ó. Elas já estão... Não, e outra coisa. A gente começa a ficar um pouco assim. A gente já começa a ver a asa bater diferente, né, rapaz? Sim, sim. Aqui tem uma... Coloquei aqui, já ficou aqui. Aqui, ó. Os veículos têm madeira. Esse foi aí, o meu irmão, ele trabalhava na roça. Fui com essa carroça aí. Trabalhava lá, eu cheio de conto. Daí acabou tombando e o boi não saiu do lugar. Não queria trabalhar. Acho que piada, né? Cheguei a dar até uma mordida no rabo do boi pro boi. que ia o tempo trovejando. Eu ia o tempo trovejando, e eu tinha que tinha empréstimo no banco pra pagar, tinha que colher o milho. Era sofrido. Meu Deus. Agrofloresta, a sua? Essa aqui? É isso? Pra baixo aqui. Você pode ver, essa aqui tá em roda aí, é tudo árvore pra não pegar... Pra não derrubar o mato. É, pra não derrubar o mato, porque não vem veneno também, né? Aí eu não sabia. É uma proteção à árvore. Ou eucalipto, no caso. Eu acabei tirando uma vez os eucalipto aí, daí o eucalipto brotou, né? Mas quando eu entrei na consciência de vir pra cá, cuidar da saúde, aí doeu na arma, né? Porque daqui eu tinha passado veneno aqui, não tem mais eucalipto aqui, ó. Daí tô desde 2016 que não passa mais veneno aqui. E não vou passar mais. Aqui é pra comer. Plantamos, tô plantando pinheiro, árvore, tudo. Entendi. Olha só, então. Ah, tem uma plantação de soja. 300 metros pra lá. Você planta o eucalipto, o eucalipto é uma barreira natural. É uma barreira natural. Porque ele pode vir e dar o vento, né? Que por mais que ele vai sepulhar, vai dar o herbicida aqui. Que coisa. Tudo em roda aqui. Que coisa. Olha só aqui o galpão, que bonito que é. É aí que é o cavalo daí. O estábulo. É, pode ser estábulo. Pode ser... Tem um porquinho. Olha aí, gente, ó. Muito bom. Como é que é? Tem um lugar que chama de estrebaria. É. Muito. É isso. Pra nós aqui no sul é galpão. É, galpão. Olha aqui, ó, gente. E aqui nós plantamos. Essa cana, o que que é? É cana. E esse aqui plantamos figo já. E não derrubamos. Tipo... Aqui nós chegamos a dar uma mexida com o pé de pato, porque a terra estava muito impactada aqui, né? E nós estamos plantando em linha. Tipo, vamos plantando as árvores, né? Pode ver em roda. Não tem, não tem. Ó, o mato aqui não deixa entrar veneno de fora. Entendi. E aqui nós plantamos em linha, já é só. Ó, pode ver os pinheiros aí, ó. Ah, você faz uma fileira de pinheira. É. Dei lá embaixo, faço outra. Outra de pinheira. E aqui no meio você planta... Vou plantando, vou plantando. Milho, feijão... É, eu vou acabar aqui. Moranga. Aqui a gente tem ideia de plantar... Nós estamos plantando bastante uva no Japão. Futuramente vai ficar para as abelhas. E o pinheiro precisa também, você sabe, né? Para ter abelha. Porque a gente está percebendo aí que a Diviné também se interessou. O mel é um santo remédio. E o açúcar eu não uso mais. Eu uso mais o mel, né? E as abelhas que nós temos, as abelhas, elas já dão tipo uma estabilidade para nós. Está sempre vendendo, já. Está sempre vendendo. Tipo, a dona Ivete vai para a videira, ela leva o mel, bota o melzinho no caro. Conta uma farinha, já compra uma... E outra coisa sem contar que a agrofloresta, eu entendi, é a diversidade da agricultura familiar, né? Porque aí, ah, a moranga aqui, o feijão aqui, o milho ali, né? É. E daí estamos plantando junto. Isso aqui é tudo começo, Jorge. Nós temos tudo no experimento. Você vai ver que nós vamos vendendo aqui, tipo, daí você vai plantando, tipo, nós vamos fazer o teste. Porque daí plantamos o capim, nós derrubamos o capim. O capim é aduba terra também, sabe? Aqui que plantamos, ó. E uma coisa eu te digo. Nós estamos longe para você entender, porque esse aqui é a semente plantada. Vem mais rápido. Aquela fruteira que está lá, é muda comprada, que você olhou lá. Não sei se você consegue ver. Depois, na frente de casa, se quiser olhar, tem uma pedra comum plantada. Vem melhor. Como é que pode? Ela está, tipo, sem a natureza. A natureza manda, na verdade. E nós temos que ficar ligado e acompanhar, né? Porque se você começa a plantar uma coisa, de repente ela não aceita, você tem que mudar. E eu achei que o pinheiro aqui, olha aqui, olha aqui, você pode ver. E você faz e ger. Rápido. Pois é, uma coisa que você estava falando em off para mim antes, que você disse assim, ah, nós estamos longe de entender a natureza, né? Temos. Por que você acha isso? Porque, tipo, eu já dei umas empatadas já. Queria fazer de um jeito, né? E era do outro. Tentei fazer com uma abelha ali. E não deu certo. Pois é, para você produzir abelha, você tem que fazer a comida para abelha. Sim, tem que fazer. E daí eu comecei a ver. Digo, não, mas eu também tenho que deixar as árvores. Não vai dar. Eu quero ter uma abelha lá. Está chegando lá. Está chegando uma abelha? Está chegando uma abelha, mano. Ah, está indo uma abelha. Dá uma mais volta. Não, mas ela está embolada? Está. Não, mas lá não vai fazer nada. Ô, mas dá para nós mostrar? Dá, dá, dá. Aqui, olha aqui, Jássio. É tudo experimento. Vem cá, Divalento. As abelhas que estão... Elas estão aqui, né? Olha aqui, Divalento. Eu quero mostrar essa bola de abelha. Pique aí no vídeo, pessoal. Olha aí, olha. O que que é? A plantação também de ervas. Aqui também foi iniciada uma linha. Aqui, olha. Por isso que eu te falei que dá o demorame para entender. Porque daí eu comecei a plantar os resedais. Porque os resedais e essas flores dão tudo no tar. Depois de março, aqui já se foi as flores. Aham. Mas também tem que ficar meio ligado, né? Só colher, só colher da abelha lá, né? Daí comecei também, comecei a entender, né? Comecei a deixar para trás, comecei a ir atrás da floresta. E comecei a pensar em mim também. Eu estava procurando saúde, né? Mas tem que também ajudar o bichinho lá também, né? Tem que entender ele, né? Essa é outra erva. Uma erva amarga, né? É, artemis. Ela parece uma camomila, né? Eu ia dizer, eu ia dizer, mas não é. Não é camomila, não. Essa aqui o que é? Essa aqui é erva doce, essa aqui é outra... A bola de abelha aqui é assim? Não, é ali, né? Ah, lá embaixo. Pode vir aqui, Jássica. Aqui, olha. Esse aqui daí é o pé de abacate, olha. Olha só. Que daí isso aqui, Jássica, esse capim aqui, olha. Nós vem aqui e roça ele aqui. De nós planta aqui no meio. Daí pode vir aqui, olha. Tem o pé de IP aqui, que está aqui no meio. Olha. Esse aqui não é, mano. Mas tem o IP aqui. Olha, tem uma... Lá, pessoal, tem uma couve lá. É. Olha a couve. Eu quero te mostrar já isso porque... Olha, esse aqui é orezedá, que eu te falo. Está vendo aqui, olha. Olha. Nós plantamos. E esse aqui é a gobeira-veira. Que vai vir tudo junto aqui, olha. E isso aqui vai cair tudo aqui, vai acontecer aqui. Nós podíamos plantar uns pé de milho, né? Olha só. E dá. Ah, ali está o IP. É isso. Pô, gente, mas que coisa, né? E outra coisa, você veja bem. Na verdade, essa é a forma mais sustentável de plantar, né? Sim. Você está produzindo aqui, está produzindo comida para abelha, comida para o solo e comida para nós. De aqui para baixo, é tudo... Tipo, aqui para baixo nós vamos descer ali. Tipo, vamos fazer todo o experimento. Estamos aqui, né? Aqui é o princípio de composteira, né? Olha só. Esteja do cavalo. Olha aí. Um resto de madeira. Isso. Vai virando adubo. Vai virando adubo. Vai virando adubo. Vamos passando aqui para nós mostrarmos uma bola de abelha, gente. Que é assim, né? Olhando de longe, acho que é abelha, né? Aonde? Vai perto do cupim. Naquela... É uma bracatinga que tem. Dá para se aproximar. Ela está bem movimentada, né? É. Não, não podemos vir. Vamos ali nas outras águas. É, mais do que nós correr, não vai acontecer. Ah, tá. Pessoal, eu vou lá. Eu vou lá mais perto. Ela não pula, né? Se você ir quieto, eu não. Tá. Pessoal, olha aqui, ó. Uma bola de abelha. Pessoal, fica... Está vendo ali, ó? Olha, pessoal. Eu não consegui... Ah, consegui aproximar um pouquinho. Pessoal, é uma bola de mais de meio metro que ela está formando um enxame de abelha ali, ó. Num pé de bracatinga. Show de bola. Comente aí se você já viu. Tá. Eu acho que é bom nós voltar. Vamos lá, pessoal. Ali, ó. Vira lá. Ali tudo, derrubei tudo. Tá vendo o milho que você foi lá perto, lá? Aham. Olha lá a uva, Japão. Sim. Lá, lá, com a abelha lá perto. Lá é milho plantado. Nunca foi passado veneno, tá? Aquele milho crioulo que você viu lá dentro daquela cimenta. Ô, Dibonete. Tá pra ficar aqui. Tem que mostrar pra agora. Tem mais erva aqui. Então, vamos junto. Então, pessoal, vamos aqui. Olha só, gente. Você veja bem. É uma produção em harmonia, né? Você está produzindo em harmonia com a natureza, gente. Com a natureza. Aqui, já, só. Eu até falo, eu te testo. Lá tem uma careira de uva Japão lá por baixo. E a abelha está lá. Naquele capão, a abelha está tudo ali. Ah, você tem um apiário lá. Tem um apiário ali. Por isso que deve estar soltando enxame. Isso aqui é um experimento de madeira durubada aqui, ó. Picada e largada aí, ó. Nós colhemos feijão. Já colhemos ano passado. E agora estão plantando de novo. Tá, me explica isso aqui pra nós entendermos direito. Isso que você fez aqui. Você fez umas torinhas de... Eucalipto. De eucalipto. É. Que você ia jogar fora, ia queimar. E daí nós mexemos com a terra aqui. O trator mexeu. E daí nós largamos tudo aqui. E nós não vamos meter enxada aí mais. Nós plantamos aí. Vai plantando nos vão, gente, ó. Repolho. Olha aqui, ó. Isso aí é a obra da dona de Brunete. Vê o que que é isso aqui. Isso é a menta também. A menta. Olha aqui, ó, gente. Olha lá. Olha, ele tem aqui tudo cebola. E aqui a careta tá indo. Ó, tem pé de fruta. Olha lá no fundo o alho de... Quer filmar lá perto? Não, não precisa. Alho de burro lá. Tá meio perto da abelha. O seguinte. O pessoal que tá olhando nós, pra vocês entenderem. Você vai plantando... Por exemplo, aqui. Aqui é uma couve, né? Repolho. Você plantou aqui. À medida que vai decompondo a madeira, vai fazendo adubo. É isso? Isso. Né? Meu Deus, cara. Que show. Ele vai apodrecendo. E aqui, a tendência aqui, ó. Aqui, a tendência aqui, você vai... Tá vendo que tem as árvores aqui? Não é mexer aqui mais. Nada de inchado. É derrubar o que tá aqui. E fica uma terra riquíssima. É, isso. Ele vai apodrecer aqui a madeira e vai descer. A uva japão que vão desgaiando, daí ela brota rápido. Derruba ali, ela apodrece. Esse é o objetivo da agrofloresta. Muito bom. Aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui ali? Esse é o pepino que já foi plantado. O ano passado, nós escolhemos aqui. Pepino, abóbora. Esse pedacinho aqui, ó. Que eu te falo no método de terra. Tá vendo esse pedacinho aqui? O que nós comemos de coisa aqui. Tudo. Tomate, abóbora. Alface. Alface. Pepino. Um monte. Dei aqui, eu plantei as uvas japão, ó. Dei agora, deixa eu dar uma encorpada aqui. Isso aqui também. Derrubo tudo aqui, ó. Ô, Laura, onde é que você aprendeu essa técnica aqui? Aí eu comecei... Você é inchado, você imagina. Ah, se tiver um matinho, você tira com a mão. Sim, tira com a mão. Tira com a mão, Kiko. Dos vídeos, do Ernst. O Ernst Gate. Ele forestou, acho que, 300 hectares. Fiz tudo assim. Olha só. Muito inteligente. Foi derrubando e colocando aí, né? O povo acha que eu sou meio... Os vizinhos. Olha, não pode vir aqui, ó. Vem aqui agora. Como ele vai brotar aqui, isso aqui. Agora eu posso vir aqui plantar um pé de feijão. Que nem a semente crioulo que eu tenho, né? Aqueles pés de milho é milho azteca. Tá vendo lá? Tá. Milho antigo. Milho antigo. É uma semente que eu ganhei no carro de pinheiro preto. Daí eu plantei ali. E eu vou derrubar isso aqui tudo em cima aqui. Isso aqui vai ser tudo adubo. Vai ficar ali. Vai ficar em cima, a madeira vai apodrecer. E aí, olha aqui, ó. O pé de laranja aqui, ó. Que eu plantei. Sensacional. Ó, é pepino, ó. Pepino. E aqui na frente? Lá, o que que é? Lá, nós já vamos chegar ali. Ah, tá, beleza. Olha aqui, gente. Aqui, ó. Ó, esse aqui é o remédio que ela planta. O remédio que planta, né? Tudo isso daí. Aquele ali é pé de cereja. Tá vendo ali? Não. Eles vão vir tudo junto. Eles vão vir tudo junto. Pode ver que a terra tá boa, né? Sim. Eles vão me apoiar o pé de feijão nascendo. Pé de feijão. Ó. E como vem tudo junto. Olha aqui, um que eu queria te mostrar. Que ele chega aqui, ó. Ó, tá vendo o pé de pé? Tá vendo aqui, ó. E aqui, ó. O pé de... Pegar a moto? E tô muito feliz. Porque tá funcionando. Porque isso aqui vai vir junto, ó. Vai vir até um ponto, a laranja ali. Aí o pé vai tomar conta pra cima. Sim. E vai ficar aí uma madeira. Claro. Futuramente, né? E você vai plantar uma, planta outra. E vai acontecendo meio que uma seleção natural, né? Vai acontecendo meio que... Aqui é a semente que o cara me deu lá. Aqui. Aham. Eu fui lá e peguei a semente crioula dele. Aqui é trigo. Lá é arroz. E lá pra lá de cima é soja, que não é transgênico lá. Que jovem. Medeu a semente assim, bem pouquinho assim. Daí eu plantei aqui. Eu disse, trigo tá muito tarde, filho de Deus. Sarve a semente. Eu tenho um pouco que eu vou te dar, porque você gosta da natureza. E planta bastante em Bracatinga. Que coisa boa. Bracatinga. Podemos terminar? Podemos. Então tá. Aí fica... Se ficou alguma em outras oportunidades, não vai faltar, né? Sim, sim, sim. Qual que é uma palavra que o senhor deixa... Oh, parabéns, viu? Parabéns. Eu achou de bola, você tá de parabéns aí. Porque você veio buscar qualidade de vida e aqui você encontrou. Talvez se você tivesse naquela loucuragem lá, você poderia... Nem tá vivo mais. Nem, né? Eu cheguei a pensar isso. É, é. Você tá aí com uns cinquenta e poucos anos. Tá jovem. Ainda, né? Então qual que é uma palavra que você deixa pras pessoas? Em busca dos sonhos. Você tem sonho em busca... Não importa o que for... Onde se tiver um objetivo, vai atrás. O homem lá em cima tá de olho em nós aqui embaixo. Tá ajudando a gente. Tá ajudando. Só ter fé e... Ó, eu vi que vou fazer uma coisa que eu fiz e tá vindo, tudo. E vai fazendo aos pouquinhos e vai dando certo. Tudo dá certo no final da próxima. Parabéns. Deus abençoe, tá? Obrigado. Fica com Deus. Quer deixar uma palavra, Edivanete? Outra palavra. Como é que é a comediante que eu falei? É, eu achei um... Gostou, Edivanete? Ah, é. Isso aqui é saúde, é vida, né? Você tá num ambiente desse aqui, plantando, cultivando, vendo crescer, conversando com as plantinhas que nem eu falei ali pra você. A conversa só, vem aqui. Tô te aguardando, tô torcendo por você. Olha só. Assim é. Que bom. Show de bola, né? Agradeço você por fazer esse almoço pra nós aí, que Deus abençoe, tá? Grande abraço. Obrigada. Tá bom. Então tá. Abençoe a sua visita e a... Obrigado, obrigado. E abençoe as nossas andanças, abraços de estrada do mundo, né? Eu te acompanho sempre aí. Amém. Todos nós. Todos nós. Um abraço, Jorge. O Jorge lá, que é... É o guia. Pessoal, deixa o like nesse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de videoação. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, vai aparecer um link pra você do outro vídeo nosso, do sítio, da Roça. É só clicar em assistir. Abraço, fiquem com Deus. Valeu, gente. Valeu.